O Botafogo Aqui estou novamente A torcida do Botafogo Tá fazendo história Diferente do Bruno Laje Que tá tentando destruir o Botafogo A torcida tá levando O campeonato brasileiro nas costas E hoje eu vou reagir a mais um Mosaico simplesmente Insano da torcida do Botafogo Eu sei que vocês já viram alguns vídeos de mosaico Que a gente fez, então vai deixando o like Se inscreve no canal e ativa o sininho Que a gente conta muito com o seu apoio E é crucial aí pra gente estar chegando cada vez mais longe E vocês terem mais vídeos assim como esse Da gente reagindo a mosaico de clube Rete de jogo, enfim Cara, eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo Eu vi algumas partes aí, mas eu tô ansioso de uma forma E antes desse react maravilhoso Toma, linda Botafogo e Goiás, rapaziada A torcida do Botafogo mais uma vez Preparou uma festa aí pro Botafogo O Botafogo que praticamente tá fazendo Mosaico a cada jogo em casa, né? Tão com dinheiro, parceiro? Fala pra mim Eu passo o pixel, manda um pouquinho pra mim Cara, vamos começar aqui E já começa assim, ó Com um mosaico insano ali de Parece um... Deixa eu ver, é um cachorro? É um cachorro? Deixa aí no comentário O que que é aquilo ali? Aquela imagem de fundo ali? Aquele desenho, mosaico? Eu acho que é um cachorro Vou deixar o vídeo rodar, rapaziada E tem o escudo do Botafogo ali subindo Que isso, mano Olha essa atmosfera desse estádio, cara É simplesmente histórico Essa fase que o Botafogo tá vivendo, hein? Ah, tá subindo o menorzinho, hein? Lá ele Que isso, rapaziada? Ninguém quer mais do que a gente E subiu ali Quero ver o que que é aquilo ali Ó, trocou o vídeo Já trocou pra fumacinha E o hino brotando, fi O hino comendo o sol Que isso, cara? Olha isso Olha essa cena Bravo demais, hein? Deixa eu dar um pausa aqui Isso aqui Com certeza é referência A torcedores do Botafogo, né? Tem umas imagens ali do lado Que é de notícias Não sei o que é Não dá pra ver direito Então, ó A gente sempre faz um negócio Com a galera que tá assistindo Pra gente perguntar Pra galera responder Aqui nos comentários Qual o significado do mosaico O que que tá acontecendo ali Pra gente entender melhor A gente só Aqui a gente só reage Só reage E fica perdidinho na paçoca Que isso? Brabo demais, mano Tá limpa agora a imagem? Nossa senhora E a torcida? Que isso? O Botafogo Olha isso Mais uma imagem aí Agora dá pra ver legal, hein? Agora dá pra ver legal Vamos ver como é que é Vamos ver melhor Que isso? Não faz nada E eu tô gravando esse jogo aqui E tá rolando o jogo ainda O Botafogo fez um golaço Com o Tiquinho E o empate Olha lá Agora dá pra ver Vou dar um pausa aqui, cara Olha esse desenho Pô, tem que parabenizar E você Você mesmo Que fez esse desenho maravilhoso Parabéns aí, Tati Aí vai Foi a gráfica Se tem gráfica Tem design Tem tudo, parceiro Parabéns aí ao desenvolvido Eu queria saber o que ele tá escrito Naqueles papéis ali do lado Pelo amor de Deus Olha isso, gente Eu me rendo ao Botafogo, cara Essa torcida do Botafogo Brabo demais É, rapaziada Parece que a cada jogo É um mosaico de tirar o fôlego mesmo Vamos botar aí que tá Botafogo e Fortaleza ali Malamando maneiro ali, parceiro Em relação ao mosaico, tá? Deixa eu dar uma olhada pra ver Quanto tá o jogo Eu quero saber Quanto tá o jogo Botar aqui Jogo do Botafogo 1x1, 86 minutos Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho A gente conta muito Com o seu apoio, tá? O seu apoio é crucial Pra gente tá chegando Cada vez mais longe E, cara O Botafogo tá empatando aqui Eu não sei se o Botafogo vai vencer Bota na conta do treinador, hein? Pelo amor de Deus, cara Como que o cara Vai botar o Tiquinho Soares no banco? O vídeo é de mosaico Mas eu tenho que desabafar aqui O cara tá decidindo O campeonato brasileiro E o cara bota o Tiquinho Soares no banco Aí o Tiquinho Soares entra E faz um golaço Não dá pra entender esses caras, não E fica aquela questão de preocupação, né? Que o Botafogo vem aí Com os resultados complicados Aí no campeonato brasileiro Depois da Sula aí Parece que o bagulho ficou sinistro Mas a vantagem é tão grande Que ainda dá pro Botafogo ser campeão O Botafogo só precisa voltar a vencer É difícil, Botafogo E vai ter Fluminense e Botafogo aqui, ó Domingo, 4 horas Com certeza vai ter react aqui no canal Então já ativa o sininho aí Que a gente vai tá gravando react Essa semana, ó Vai ter amanhã React do Fortaleza e Corinthians Quarta React Fluminense e Inter E quinta Palmeiras e Boca Juniors Então vem com a gente, rapaziada Que a gente conta muito com o seu apoio Valeu? Tamo junto E já segue o Futevar Pro canal não acabar É nóis Tchau 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 Tchau